Não é ruim, hein? Sou sortudo, eu tomei um couro, velho. Perdi 11.000 quadpoints na outra. Jogar a partida com meus filhos? Caramba, meus filhos? Eu tenho só uma filha só, mano. Caraca, meus filhos? Falei, rapaz! Fica o gente aqui, hein? Fica ligeiro já. Na frente, na frente, com o ponto da frente. Cara aqui, cara aqui, cara aqui. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Oi, M2, tem um cara já aqui. Fica ligeiro, pega aí. Tá roda, roda, roda. Derrubei. Eu vi, eu vi o cara. Ele entrou lá no outro lado do lado direito. Mais direito. Ah, de boa. Derrubei um aqui. Tá. cara aqui, cara aqui, cara aqui. Vai, eu vou marcar a bretinha, M2. O que é isso, hein? Ele tá corretando, bebê. Achei? Derrubei. Boa. Derrubei, derrubei, derrubei. Que isso, hein? Joga muito, hein, moleque? Derrubei, derrubei. Derrubei, derrubei. Joga muito. Deu, 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 deu o retorno, M2, deu o retorno. Abaixa um pouquinho sua TV, tem como baixar um pouquinho a TV? Derrubei, derrubei. A gente tá desesperado, mano. Baixa um pouquinho a TV aí, o... Ah, jogam muito mesmo, M2. Baixa a TV aí, velho. Ah, jogam muito mesmo, M2. Ah, sabia, né? Jogam muito, né? Ah, jogam muito, né? Ah, jogam muito mesmo, M2. Tá alta a televisão aí, Dolly. Deu, 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 deu. Ui! Bora, 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 bora. Ah, bora pegar aí. Bora, Ricardo! Caça todo mundo! Aí sim, hein? Quero ver carregar, hein? Caça todo mundo! Ué, velho... Você tá bem, mano? Tem um cara... Tem um cara vivo aqui ainda, mano. Quando derrubei o cara... Tem alguém aqui, né? Estranho. É o cara tá vivo ainda aqui em cima? Silenciar esse moleque aí, mano. Ué, mano. Ninguém aqui, o estranho. Tem um cara que... O que é isso? Vai, vai, vai. O que é isso? V2 aqui, ó. Oi, V2. Oi, bebê. Vai lá comigo. Ué, velho. Eu derrubei um cara no Game Kill. Como assim? Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá de boa. Tá com muito retorno Bora, bora, bora Bora naquele ponto ali, ó Que eu marquei pra ele pegar lá, medro de classe Bora, bora, bora Bora pra onde, mano? Tô fudido, meu parceiro Moleque tá acelerado, mano Tomou pé treino Ai, caralho Tô morrendo de burro Ô, rapaz Ó o horário, ó o horário Bora, medro de bora Ó o horário Regacei mais um, mano Regacei mais um Regacei mais um, medro de Regacei mais um Tô vendo não, hein Tô vendo não, hein Ô, rapaz Gacei mais um, gacei mais um Ih, rapaz Ai, tá na Disney, hein Caralho Ô, rapaz Ó o palavrão Ó o palavrão, Dolin Vou te multar, Dolin Não pode Esse horário aí não pode, Dolin Bora Larga essa moto, cidadão Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, vou parar, vou parar Larga a moto Bora Drop tá vindo Tá bom Aí, maravilha, mano Cê é o cara Opa, vazucão Valeu, obrigado aí, Hel Aí, galera Todo mundo no chat aí Ó, git Me dá um gift card, mano Todo mundo Pode pedir Pode pedir Tem tiro ali na base De lançamento Quer ir lá ver? Tá bom, tá bom, M2 Putz, DL, Q Ô, M2, tem Adrenalina aí? Tem Adrenalina pra ir pra sair? Pede aí, pede aí Pode pedir, pode pedir Pode pedir M2, M2, tem Adrenalina aí? Tem não Cadou sem nada aqui Pode pedir Pode pedir Pode pedir Ah, não deu Tipo, o git Isso aí Tá Mas ela não tá indo gancho, vel Bora, M2 Vi Ah, que isso que eu vi ali, vel Cheguei na barra Cheguei na massa Ah, meu Deus Tô tomando bala, M2 Tô tomando bala Achei 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 Caracha Achei aqui, achei aqui Derrubi um aqui comigo No 35 Amigo dele subiu Você tem? M2, indo pra ti Tá indo pra ti Tá indo pra ti Tá indo pra ti Tá, tá bom Deu, deu, deu Eu cortei Eu cortei, M2 Eu cortei Eu cortei Matei, matei, matei Eu simbalo, vel Eu simbalo Eu simbalo Matou, caramba, rapaz Que matou o que, rapaz Que matou o que, rapaz Você matou ninguém, não Tem não Você matou ninguém, não Por causa que eu morri aqui Confiando em você, rapaz Tá doido Que matou o que, pô Eu matei o cara Que tava escondido ali, M2 Matou nada Quase que eu morri aqui O cara quase me matou aqui, cara Matei o cara Que tava escondido ali Aquele negócio ali Onde fica o petróleo ali Ali Caramba, cara Não me salvou, cara Quase que eu morri, velho Matou nada Quase que eu morri aqui O cara quase me matou Quase que tu moeu, né Mas Quanto que tu tá, quanto que tu tá, M2 Com 3 Eu tenho Eu tô com 9 já, velho Quanto que tu tá 9, 9 Bora, bora Abaixa um pouquinho Se eu tô nessa televisão aí Tem como baixar a televisão, por favor Ah, que bagulho podre Tá ouvindo, tá ouvindo Bora no carro, bora no carro Tá ouvindo, tá ouvindo Basta TV aí um pouco Oh, para de meter bala aí, caralho Olha o palavão Olha Olha o palavão, olha Que idade safada Cadê a cheia? Teve no cocô dele? A bundinha dele? Olha isso, velho Errei Ah, mano, roubaram minha filha Tem mais um aqui Oh, cadê esse cara, velho? Meu Deus, que inferno O tanque... Ah, tá O que não foi ainda? Tanque, tanque ainda não Tá cedo Para de travar, cara Bora, bora Bora pra safe Valeu aí, pessoal Obrigado aí Ok, M2 Oi, fala Tô fazendo a tática do gancho Pender o gancho na árvore mais alta E apertar o botão de pular Tu sai voando Pô, maluco Isso aí é nova, hein Sabia não, mano Me mostra aí como é que faz aí Bora pra safe Bora pegar o tanque, M2 Vai esperar o tanque Bora aí, me explica Como é que faz a tática do gancho aí Tô indo pra safe Oh, oh, oh Quer pender Caraca, maluco Isso aí é brabo, hein Que maluco O bichão mesmo, hein, doido Tô bom de liga Viu, galera Tática do gancho, maluco Bora Tática do gancho, velho O tanque está vindo, M2 O tanque está vindo Tá lá no final O tanque está vindo Ai, caramba Acho que tem que pegar o tanque, mano A full-fledged tank has been dropped Ui, o tanque está vindo Dois tanques, mano Tem um, um, dois, tem outro aqui, velho Ele vai pegar o tanque, vai fazer um arruaço do caramba Olha só, só escuta ele te falando Ele vai fazer um arruaço, moleque Ele vai fazer uma zoeira do caramba Mano, para, velho Corre Achei, pô Ih, caiu malzão Vai, vai, vai Entra aqui, entra aqui Não, não, vou ficar aqui do lado de fora Tá de boa Vou fazer uma alcanada Bora, bora Ah, ah, pensei que tinha um cara aqui, velho Tá bom, tá bom Achei o helicóptero Helicóptero Boa, M2 Vou tacar o tanque, ó Puta que pariu Ô, dolin Você vai demonetizar o M2 Meu Deus do céu Ah, pô, mano, seu Ô, rapaz Ah, meu Deus do céu Que zoeira é essa, meu irmão Ô, tanque Ah, meu Deus do céu, cara Para de ficar preso, tanque Ah, meu Deus, tanque Airdropa foi entregue Achei Ah, pensei que é um roco Achei Lá na casa, na casa, na casa Na casa Na casa, na casa, M2 Tá de boa, tá de boa, tá de boa Não, tô ligado, tô ligado Na casa M2 na casa, na casa Tô ligado, tô ligado Boa Entra aí, M2, entra aí Ai, ai, cadê Oxa Aqui em cima no 320 A com o Matoso, lá Pegou, pegou As costas, é Matoso Meu Deus Olha, não vai tirar não Meu Deus do céu Matoso Travou Muito merda, velho Muito merda Tá de boa, velho Quanto é que tu tá, M2, quantas kill? Tô com 20, mano Quanto é que tu tá, M2? 20, 20 Tem, tem munição de bazooka aí Alguém aí Melapsing Ei Deus, será que vai ser inútil aqui? Boa, obrigada GG Eu tenho, eu tenho M2, vem cá, vem cá, vem cá Eu tenho munição de bazooka aqui Eu tenho uma Vai fazer a melhor diferença Tá de boa, tá de boa Achei, achei Ai, foi da Jota E tá tirando em mim O qual não tá tirando em mim? Esse é melhor, né? O joelho era comigo, né? O inimigo encontrado Eu tô muito cagado, velho Achei mais um É embaixo Não, Bateson 15 Ajuda aqui alguém, ajuda aqui alguém Oh, não sei como eu tomei esse negócio de Bateson 15, mano Calma aí, mano Vai, 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 ajuda aí, por favor Não sei como eu tomei esse negócio de Bateson 15, cara Meu Deus, que maluco Meu Deus, que maluco Meu Deus, que maluco Meu Deus, que maluco Eita, tá largada Ah, não Putaria essa O cara parou pra tirar em nós ali Ele é maluco, esse carinha aqui Toma Caiu Ih, dole Que isso O cara parou pra tirar em nós ali Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aí Já era, dole Parou até de falar Sumiu Sumiu Mentira 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 Mentira, meu irmão Tá de sacanagem que tava aqui dentro de parada e agora Mentira Não, 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 não Tá de sacanagem Sem, sem condições Sem condições Sem condições F dole, hein Já é hip dole Sem condições, mano Oi Oi, oi, oi Que isso Que ignorância é essa Tá aqui no 311, galera Minha frente aqui, 311 Tá ali escondida Tá aqui Tá aqui Tá aqui Morre Ah, ia morrer na granada Ia morrer na H.E Ia morrer na H.E Ia morrer na H.E, véi Ih, mas tá na H.E aquele cara Fala aí, galera Vou aceitar aqui Vou aceitar aqui Vou aceitar aqui, Léo Joguei muito Joguei nada, mano Engraçado jogar com o Dolly aí, mano Fui carregado pelo Dolly, mano Cê tá maluco, mano